Sabia que é possível apagar o incêndio com o sol? Não dá. Dá. Bem, mais ou menos. Estamos aqui hoje com os corajosos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros de Espanhola pra mostrar pra eles como algumas pequenas mudanças no quartel podem tornar a energia passiva a mais nova aliada do batalhão. Está bom? Mais um. Sabia que é possível apagar o incêndio com o sol? Não dá. Dá. Tchau, tchau.